Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne e sejam todos bem-vindos ao meu canal Artes da Anne. Hoje eu vim trazer pra vocês um modelinho super fofo aqui da minha coleção Volta às Aulas, tá? Hoje eu vim mostrar pra vocês e fazer juntamente com vocês esse lindo modelo, ó. Olha como ficou fofinho. Ele ficou um tamanho grande, vocês estão vendo aqui, ó, que ele ficou do tamanho da palma da minha mão. Então vocês podem tanto tá aplicando ele no bico de pato, que nem eu apliquei aqui, e também no arco, tá? Ou vocês podem tá fazendo aquele estilo que pode usar tanto no bico de pato como no arco, fazer o arco adaptável. Então fica bem legal. Deixa eu medir aqui o tamanho pra vocês verem quanto que ficou. Ó, aqui do laço de base até aqui o tamanho dele, ele ficou medindo 14 centímetros, tá? Contando com o laço de base, então ele ficou um laço bem grande, tá? Esses dois modelinhos aqui, ó, na xuxinha, eles também vão fazer parte da minha coleção, tá? Esse vídeo aqui desse laço já tem ele aqui no canal, vou tá deixando aí abaixo o link depois pra você, se você se interessou e quiser fazer, tá? Vou tá deixando aqui na descrição o link desse vídeo, que esse aqui é do ano passado. Mas eu quis trazer ele de volta pra minha coleção na versão xuxinha. Todos eles eu vou colocar na xuxinha. Então, eu já fiz esses dois, tá? Deixei aqui pra vocês verem. Vai ter mais modelos da minha coleção volta às aulas. Vai ter mais modelinhos pequenos e os modelos no arco, tá? Mas o primeiro desse ano vai ser esse aqui e a gente vai fazer juntinho agora. Então, meninas, eu já queria pedir pra vocês deixarem o like. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, já aproveitar e se inscrever, porque sempre vai ter muita novidade aqui no canal, tá bom? Essa fita aqui é aquela fita de slime, ela também fica bem legal agora pra volta às aulas, tá? Porque como ela é super colorida e a slime é imitando a tinta, né, derramada, então fica bem legal também agora pra volta às aulas. Então, vamos aqui ao nosso passo a passo. Ó, a gente vai tá precisando de, na fita número 2, vamos precisar de dois pedaços, ó, de 8 centímetros, dois pedaços de 8 centímetros e dois pedaços de 9 centímetros, tá? Que é pra gente tá fazendo esse lacinho aqui, ó, pra tá colocando na lateral do nosso laço. Esse lacinho, ele ficou medindo 4 centímetros, ó, então a gente vai fazer dois lacinhos desse. Vou precisar do bico de pato, esse aqui é o bico de pato de 7 centímetros. Aí a gente vai precisar de 4 pedaços de 35 centímetros, tá? 4 pedaços de 35 centímetros e um pedaço de 42 centímetros, tá bom? Eu já selei aqui, ó, eu vou fazer no azul e no branco, esse aqui. Ó, então eu já colei aqui, já selei aqui as duas pontinhas, tá? A gente vai precisar também de alfinetes, cola tech bond pra tá colando os apliques de biscuit, tesoura, linha e agulha e cola quente. Os apliques que eu vou tá utilizando é esses, ó, tá utilizando esse aqui pra colocar no meio e esses lacinhos menores pra tá colocando em cima desse lacinho aqui pequeno, tá? Pra gente colocar, só pra ficar bem legal mesmo o nosso laço. Se você não tiver aplique de biscuit, você pode tá colocando manta de strass ou qualquer outro tipo de aplique que você tem aí na sua casa, tá? Ou então se você não tiver nenhum tipo de aplique, não precisa deixar de fazer o laço porque você não tem aplique. Também tem a opção de vocês usarem esses lacinhos, esses apliques aqui, ó, que eles são os botõezinhos, tá? A gente encontra nos armarinhos também, super baratinho também, é uma ótima opção pra você tá colocando de aplique nos seus lacinhos, tá? Eles são botõezinhos, deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eles são, gente, uns botõezinhos, ó, eu cortei aqui o negocinho do botão pra colocar como aplique. Então, ele fica uma ótima opção também agora de aplique pra volta às aulas, tá? Então, vamos deixar de papo e vamos aqui começar o nosso laço. Eu vou começar primeiro fazendo laço de base, tá? Como vocês sabem, a maioria dos meus laços de base que eu faço pra colocar meus laços, é o cacau vento de uma volta, tá? Então, eu faço ele à mão livre, mas se você tiver o gabarito, você pode estar fazendo o gabarito. Aí, eu já fiz isso milhão de vezes, mas eu vou fazer aqui de novo pra vocês verem. Aqui tá a fita, eu pego ele assim, ó, passo a primeira parte, venho com essa outra aqui por cima. Aí, eu vou só aqui, ó, ver se essas pontinhas estão iguais, ó, se essas pontinhas da lateral estão iguais. Se elas estiverem iguais, eu só dobro aqui, ó, marco o meio pra mim saber onde que eu vou estar alinhavando. Ó, aí você vai vir alinhavando aqui no meio. Esse laço é o que eu mais uso pra fazer as bases, porque eu acho ele bem mais prático e bem rápido estar fazendo. E fica uma base bem legal. Esse aqui é o pedaço de 42 centímetros, então, ele fica uma base ideal pra laços maiores, no caso desse aqui, tá? Se você for fazer essa mesma base pra um laço menor, você vai ter que diminuir a quantidade de centímetros. Ó, então, aqui o nosso laço de base já tá pronto. Agora, a gente vai partir pro outro. Vou deixar ele aqui reservadinho. Como eu falei, se você quiser fazer no gabarito, fica à vontade. Então, aqui eu vou dobrar o meio da minha fita e vou marcar com alfinete. Esse laço aqui, já tem ele no YouTube, que é o Botique Estilo, né? Só que aqui eu coloquei ele como laço volta às aulas, porque ele tem aqui um... Ele é diferente, né, meninas? Tem todos, né, tem muito detalhe aqui nele, então, eu resolvi colocar como um volta às aulas. Ó, então, já marquei aqui o meio, tá? Eu vou pegar mais um alfinete aqui. E aí, eu vou querer que a parte branca fique por dentro. Ó, eu já fiz esse aqui pra vocês verem, tá? A parte branca, ela vai ficar por dentro. Então, eu já marquei aqui o meu meio do alfinete. Vou posicionar ele com a cabeça pra baixo do alfinete. E eu vou pegar essas duas pontas e vou sobrepor aqui, ó. Uma sobre a outra, tá? E aí, a gente vai deixar aqui, ó, dois centímetros, tá? Vai ser dois centímetros. Aí, vamos marcar aqui com o alfinete, essas duas pontas, tá? E aí, a gente vai virar, ó. Vai pegar essa ponta aqui desse alfinete que tá pra cima. E a gente vai unir ele com esse aqui de baixo. Ó, as perninhas do laço tá pra cima. Então, eu faço só isso. Ó, venho aqui e vou colocar aqui, ó, alfinete sobre alfinete, tá? Aí, eu vou virar aqui. Viro. E agora, eu vou prender tudo junto. Prendo aqui tudo junto. Vejo se tá certinho aqui, ó. Porque aqui tem que tá tudo bem retinho na hora de alinhavar, tá? Então, ele vai ficar assim. E aí, agora a gente vai alinhavar. Vou alinhavar aqui com vocês pra mostrar pra vocês de maneira que eu alinhavo, tá? Porque o alinhavo, ele é muito importante pra esse laço ficar bem arrumadinho. Se você não alinhavar direito, ele não vai ficar arrumado. Ó. Então, aqui a gente vai dar um pontinho aqui antes de começar. Sempre pegando todas as fitas, tá? E na hora que você for alinhavando, você já vai ajeitando essas dobrinhas aqui, ó. Porque elas têm que ficar todas bem alinhadinhas, ó. Se não, o laço não vai ficar legal. Tira aqui o alfinete. E aí, eu continuo aqui meu alinhavo. Ó. Sempre pegando todas as fitas. E assim como no começo, que a gente começou antes aqui, a gente vai terminar também aqui um pouquinho depois. Tá? Aí aqui, ó. Já alinhavei. Aí a gente vai deixar assim, ó. Todos esses gominhos, eles têm que ficar bem certinhos aqui. Na hora que você tiver alinhavando, você já vai organizando. Porque, ó. Na hora que a gente for franzir, eles têm que ficar bem bonitinhos, tá? Porque se você fizer um franzido todo doido, o laço não vai ficar bonito. Não vai ficar arrumado. Porque esse laço, ele é um laço muito fácil. Mas você tem que ter toda a técnica pra fazer ele. Porque eu já fiz algumas vezes ele. E tipo, no começo eu fazia o alinhavo dele todo doido. Não cuidava aqui nesses pontinhos. Então, na hora que eu ia fechar, unir um com o outro. Ficava um maior que o outro. E não ficava bonito. Ó. Tá vendo como aqui ele já fica bem, bem bonitinho? Então, o segredo desse laço é esse alinhavo aqui que vocês têm que fazer. Tá? Então, aqui eu vou alinhavar o outro. Ó. Eu acho lindo, perfeito como fica com essas dobrinhas aqui direitinho. Aqui já vira outro laço. Então, eu vou alinhavar aqui o outro lado. Pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu já alinhavei aqui, ó. As duas partes. E agora eu vou fazer assim. Eu vou colar uma na outra. Eu sempre gosto de... Colar uma na outra. Se você quiser, você pode alinhavar as duas juntas. Mas eu sempre gosto de fazer assim. Então, eu colo aqui com a cola quente. Tá? Vou deixar secar aqui. Aí eu pego o laço de base. Passo a cola bem aqui no meio. Venho com esse e coloco ele bem no meio. Tá? Aí você pressiona bem, que é pra cola aderir. Aí aqui a gente vai só... Colar o bico de pato. Vou ver com o meu bico de pato aqui, que já tá encapado. E vou posicionar ele aqui bem no meio. Posiciono ele aqui no meio. E aí a gente já pode fazer logo o acabamento. O acabamento eu vou fazer com a fita número dois. Se você não tiver a fitinha número dois, você pode tá fazendo com a própria fita número nó. Fazer logo o acabamento. E aí depois a gente faz um lacinho pequeno pra colocar no meio. Então, gente. Ó, o laço já tá pronto. Eu não fiz o acabamento com vocês. Porque vocês já veem aí em todos os vídeos a maneira que eu faço meu acabamento, né? Pra não ficar tão longo. Então, agora eu vou aplicar logo aqui o aplique de biscuit. E aí depois a gente vai fazer esse lacinho aqui, ó. O lacinho o chanel pra colocar na lateral, tá? Então, eu vou tá usando essa cola aqui, a TecBond 2. E aí eu coloco aqui, ó. No meio do aplique. Não precisa você colocar muito. Porque se você demorar, se você colocar muito, ela vai demorar a aderir. Também aqui o laço. No laço. Ó, então eu vou colocar ele bem aqui no meio. E vou pressionar, tá? Eu coloco. E fico pressionando pra secar. Ó, já colei o aplique. E já aproveitei, já colei o lacinho aqui do lado. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lacinho. Ó, a gente vai pegar o pedaço branco. Que é o pedaço de 9 centímetros. Bom, se você quiser fazer maior. Aí fica a seu critério, tá? A gente vai dobrar ele aqui, o meio, marca. E aí com a própria pistola de cola quente, a gente faz ele, ó. Passa a cola aqui no meio. Aí você sobrepõe uma parte. E sobrepõe a outra. Aí ele fica assim. Mesma coisa você vai fazer com esse aqui. Marca o meio. Passa a cola aqui no meio. Passa pouquinho a cola, tá? Precisa você passar muito, não. Se você quiser fazer com a cola de silicone, pode fazer também. É porque eu acho que eu acho que com a cola quente mais rápido. E mais prático também. Aí eu passo cola aqui de novo. E vou sobrepor. Aí eu pego e coloco emenda com emenda. Pra não aparecer tanto. Aí eu venho aqui com um pedacinho do branco. Pra fazer o meio do lacinho. Passa cola de novo aqui no meio. Ó. Aí centraliza aqui, ó. O pedacinho de fita. Você não tem uma medida exata, tá? Você vê qual o tamanho do seu laço. Se você não quiser colocar esse lacinho também, não tem problema. Só coloquei mesmo pra... Dar uma diferenciada no modelo. Eu corto aqui. Meninas, aproveita e já vai deixando um like. Compartilha esse vídeo nos outros grupos de WhatsApp, de Facebook. Se vocês quiserem estar entrando no meu grupo de laços também, vou estar deixando o link aqui abaixo desse vídeo, no meu grupo de laços. No meu Instagram também. Meu Instagram é artesdaane com 2N e 2E. Tá? Se vocês quiserem estar indo lá, conferir o meu trabalho. Eu sempre tô postando diariamente. Tá? Então, é bem legal. Convido vocês a participarem. Agora eu vou colocar o aplique do meio. Da mesma maneira que eu coloquei de cima. Ó. Um pouquinho de cola. E aí eu centralizo ele aqui no meinho. E pressiono. Ó. E ele fica assim. Aí você faz dois desses. Tá? Esses apliques de bisco e eu comprei aqui mesmo, na minha cidade. Aí pra colar ele, ó. A gente vai colar ele aqui. Nessa partezinha. Como ele ficou mais aberto. Então, a gente vai colocar assim bem na beiradinha. Aí eu venho em um dos lados aqui e passo cola. Posiciono ele aqui. Pressiono um pouquinho pra coladeira. E o importante, gente, sempre que você vai colar alguma coisa, não é porque é cola quente que você vai só jogar a cola lá e... E colar na peça, não. Eu sempre gosto de segurar um pouquinho, porque aí adere mais rápido. Adere melhor. Ó. Então, a gente vai fazer dessa maneira pra colar aqui dos dois lados. Tá bom? Aí, o lacinho vai ficar assim. Depois, se você ver que você precisa colocar cola em mais algum lugar, pra ele ficar mais arrumadinho. Aí você coloca. Eu não vou colocar o spray de cabelo, pra ele ficar mais arrumadinho. Mas esse foi o nosso passo a passo de hoje aqui. Volta às aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante e vendam bastante também. Ó. Ficou muito lindinho. Aproveita aí e já dá aquela forcinha pro canal, se você não é inscrito. Já se inscreve e compartilha aí nos outros grupos de WhatsApp, Facebook, pra que outras meninas sejam alcançadas. Então, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todas vocês e tchau, tchau.